Pois é, mas voltando pra questão do Bitcoin, né, que nós falávamos agora há pouco, é... Tudo bem, é um ato de fé, mas que salto de fé surreal é esse que faz com que eu confie num negócio que hoje compro uma pizza e curiosa e magicamente, daqui a uma semana, compra 50 milhões de pizza, porque Bitcoin é bem isso, né? Aí já não é fé mais. Aí já não é fé, então explica pra nós. É porque esse aí já não é fé. Começa o seguinte, aquilo tem algum valor? Então é o seguinte, primeiro determina que tem algum valor ou não. Escassez, né? Por exemplo, ah, por que que areia não vale nada e ouro vale aquele tanto, a grama vale aquele tanto, né? Por que que açafrão, por exemplo, vale mais que ouro? Aquela florzinha que tem um negocinho ali, você for olhar o quilo do açafrão, açafrão de verdade, não a cúrcuma, né? Açafrão de verdade vale 3 milhões o quilo, porque aquilo tem uma escassez, é difícil de encontrar. Gente, eu tomei um red pill bizarro, né? 3 mil e um quilo, cara. Tinta de impressora. É, tinta de impressora, você vai olhar, cara, é isso. Então, aí, beleza. Então a gente define que algo tem algum valor. Aí a gente tem a regra natural de mercado, que é a oferta e demanda, né? Então, quanto mais pessoas querem aquilo, então a tendência é que o preço daquilo vá ficando mais alto, que é a tal da demanda. E quanto mais aquilo tem oferta no mercado, por exemplo, você consegue diminuir esse preço. Então, por exemplo, se a gente tiver, tem quatro canecas aqui, todo mundo tá com uma caneca. Então, ninguém quer caneca e todo mundo tá com quatro canecas, porque cada um tem uma. Se eu pego as quatro canecas, por exemplo, agora, de água, e a gente, a única água que tem dentro dessa sala é essas daqui, se eu espero o suficiente pra vocês ficarem com sede, eu aumento a demanda. E aí, por exemplo, ah, eu sou o único que tenho quatro canecas de água. Não existe caneca de água em nenhum lugar. Você tem o monopólio da água. Eu tenho o monopólio da água, por exemplo. Então, eu crio aqui, beleza. Eu posso controlar a oferta, porque eu posso oferecer uma caneca por hora, por exemplo. Ou eu posso falar que eu cresci as quatro juntas. Eu controlo o preço também. Eu controlo o preço. Se eu oferecer as quatro canecas juntas, né, e vocês só querem três ali, por exemplo, vai sobrar uma ainda. Então, vocês não estão tão dispostos a pagar um dinheiro maior por isso. Exato. Se eu falar que tem uma caneca por cada três horas, e aí eu falo, e aí, quem paga mais, o preço vai subindo. E se eu colocar que tem uma caneca a cada nove horas, o preço vai subindo mais e mais. Só que no mundo, isso é feito de maneira natural. Então, quando você pega o Bitcoin, por exemplo, no começo ninguém queria Bitcoin. Existe uma oferta, você podia ligar seu computador e minerar Bitcoins e pegar, sei lá, que tanto. Eu peguei Bitcoin lá no começo, tipo assim, você minerava, perdia as moedas, porque ninguém dava nem aí pra aquilo. Em fórum de programação, alguém fazia pra você... Tipo, não, nessa época aí, se for há muito tempo atrás, você, no celular, minerava assim, muitos Bitcoins, muitos mesmo, ou qualquer computador porcaria, só que aquilo ali não tinha nenhum valor. Tipo, você não conseguia vender. Tanto que a primeira transação de alguém que comprou o Bitcoin num fórum foi, tipo assim, em alguns anos depois do Bitcoin surgir. Então, a gente pode até falar sobre como que surgiu o Bitcoin, né? Sim. Mas... Acho ótima ideia, inclusive. Só pra fazer um parênteses aqui, né? Ninguém sabe quem criou o Bitcoin. Foi, em tese, alguém que se denominou Satoshi Nakamoto, que ele publicou um paperzinho, assim, de, sei lá, umas oito páginas, em PDF, explicando como que seria uma transação descentralizada, como é o blockchain do Bitcoin. E aí, as pessoas começaram a fazer aquilo dali. Então, o Bitcoin nada mais é do que um grande livro contábil de registro de todas as transações que aconteceram até hoje. E é finito? É um tanto X de Bitcoin e acabou? Ou não? Sim. Você pode... Eu não posso criar Bitcoins. Gente, eu sou super ignorante. Eu sei que eu tô falando em nome de muitos. Vou explicar rapidamente, então, só pra botar todo mundo na mesma página. Até pra quem tá escutando a gente também, né? Enfim. O Bitcoin, ele é um grande registro contábil. Então, o Bitcoin começou assim. O Arthur tem um Bitcoin. Tá registrado lá no que a gente chama de blockchain. E aí, o Arthur decidiu transferir um Bitcoin pro Raul, o Bitcoin dele pro Raul. E eu, o Fábio, através do meu computador, eu validei essa transação. Falei, ó, de fato, o Bitcoin saiu da conta do Arthur, que tem um número, um código alfanumérico, e foi pra conta... Tipo uma testemunha. Alfanumérico é dois. Eu fui e eu tava. Exatamente. É um livro razão ali. É um livro razão. É um livro razão. Então, foi. Quando eu fiz essa validação, eu sou remunerado em Bitcoins, pelo próprio sistema, e é aí que o Bitcoin é criado. Os Bitcoins são criados toda vez que você tem uma validação de um bloco, que é um monte de registros. Então, isso foi acontecendo, os Bitcoins vão sendo criados, e eles são criados em uma... de forma que, de quatro em quatro anos, a quantidade nova cai pela metade. Então... A quantidade nova de quê? O prêmio dado por fazer essa validação. Ah, tá. Antes você minerava, você tinha... Minerar é isso. Você ganhava não sei quanto de Bitcoin. Minerar. E hoje você ganha 0,00. Diminui pela metade a cada quatro anos. Isso é pra quê? Pra estimular que o movimento aconteça agora? Não, é a forma como foi definido. Poderia ser de oito a oito anos, poderia ser de ano em ano, poderia não ter... Não diminuir. Inclusive, você pode ter outras criptomoedas que funcionam de forma totalmente diferente. Eu tô falando do Bitcoin, assim, só porque a gente tá falando do Bitcoin. Isso aí foi arbitrado por quem criou. E a ideia disso é fazer com que a moeda seja escassa e ninguém consiga simplesmente criar mais Bitcoins do zero. Do zero. Isso eu queria saber. Como os bancos centrais hoje fazem. É uma escassez artificial pra aquela coisa da oferta e demanda, pra naturalmente que o Bitcoin tem um preço maior ao longo prazo. São 21 milhões de Bitcoins lá no infinito. Nunca chega em 21, porque todo mundo vai caindo pela metade. Tem lá as casas decimais, beleza. Tem uma data no futuro que vai chegar em zero. Só que quem tá validando a transação, que é remunerado dessa forma, também é remunerado pelos próprios usuários pra você ter a sua transação validada de forma mais rápido. Então, como que o minerador, como que os Bitcoins são criados? Eles são criados pra remunerar quem tá validando. Só que quem tá validando também é remunerado pelos próprios usuários, porque eles podem oferecer uma taxa pra sua transação acontecer de forma mais rápida. Então, você fala assim, ah, lá no infinito não vai ter mais nenhum Bitcoin. Como é que as pessoas que validam vão ser remuneradas? Os usuários podem remunerar elas. Existem outras soluções, né? Mas assim, isso é o mainstream, assim. Isso que você tá falando é muito interessante, porque eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com Bitcoin, desculpa te interromper anteriormente, é o seguinte, cara. Eu tava tentando buscar alguma coisa pra poder entender a respeito de Bitcoin, não entendia nada, assim. E aí eu caí num artigo, assim, de um blog, alguma coisa assim, e eu achei, assim, isso ficou na minha cabeça, assim. Sempre isso martelou na minha cabeça, porque eu achei que foi uma forma fácil das pessoas poderem entender. Tipo, eu não conseguia entender essa parte técnica toda da blockchain, não sei o que e tal, mas era um artigo que eu achava até muito engraçado, que era explicando Bitcoins para crianças de 6 anos. Tipo assim. For Dummies, né? É aquele livro. Exato, e eu achei do cacete, assim, porque eu falei, cara, eu não sei nada disso. E agora eu vou abrir pra ler. E era assim, tipo assim, ó, eu tenho uma maçã, era literalmente assim, eu tenho uma maçã, agora eu preciso passar a minha maçã pro Raul. Então eu peguei e passei a minha maçã, eu tenho uma maçã física, passei pra você. Pronto. Todo mundo viu que eu passei daqui pra você, então ela saiu daqui. Beleza. Agora vamos complicar. Eu tenho uma foto de uma maçã, eu tenho uma maçã digital. Opa, agora ficou um pouco mais complicado, porque o que me garante que, sei lá, se eu passei a foto da maçã pro WhatsApp do Raul, eu ainda tenho a foto comigo no meu celular. Normalmente é assim, se eu passei uma foto pra você, eu não perdi a foto. A foto continua comigo. Entendeu? Sim. E aí como é que funciona isso? Como é que eu sei que saiu do meu celular e foi pro celular dele, eu não tenho mais aquela foto da maçã? E aí ele explica todo o conceito de blockchain em cima disso. Mas é... E aí eu falei, cara, agora eu entendi. Entendeu? Porque outras pessoas, sei lá, tem uma rede de computador no mundo inteiro validando que saiu daqui e foi pra aí. É isso. Então se alguém quebrar essa corrente, não tem como quebrar assim, porque tá todo mundo validando aquela transação. E tem um ponto também, né? A rede vai se ajustando. Então, por exemplo, antigamente, como quase ninguém minerava isso e as pessoas nem conheciam direito, qualquer computador, ele conseguia validar várias transações. Tanto que você pega os primeiros blocos, são assim, os bitcoins são criados e muitos dos primeiros blocos nunca foram movimentados. Tipo, os bitcoins que foram criados lá no começo nunca saíram daquele registro pra algum outro. E aí tem duas explicações. ou o cara que criou tá hoje com milhões de bitcoins, né? Uma das explicações, milhares de bitcoins. E nunca mexeu. Igual o Raul falou, ah, minerava não vale nada, tá legal, legal. Um sistema de validação. A maior parte da galera deve ter perdido, cara. Eu tenho assim... Putz, bitcoin, sério. Eu trabalhava em fóruns, assim, a gente brincava, né? O programador tem essas punhetas mentais, assim. Então é entusiasta de tudo quanto é coisa que é tecnológica, né? E a maioria dos programadores são liberais. Então, na hora que veio aquilo ali e tal, moeda descentralizada... Primeira coisa, a gente gostava muito daquilo. Todo mundo que era programador gostava muito daquilo, mas ninguém acreditava que ia virar nada mesmo. Tinha que ser alguma coisa. Então, aquilo era moedinha de agradecimento por qualquer coisa mesmo dentro de fóruns. Então, assim, você faz um código de PHP e, sei lá, e o cara te dava, sei lá, 60 bitcoins, sei lá. Mas era uma... Um meme. Era um meme, praticamente. Era uma brincadeira. E na época não tinha... Não, hoje, só pra referência, assim, desculpa te interromper, mas estima-se que 20% dos bitcoins que existem hoje, próximo disso, entre 15 e 20, foram perdidos. Caramba. Foram perdidos. Com certeza. Com certeza. Porque, assim, nessa época, pra você ter uma ideia, era uma... Se instalava um software no computador, né? Não tinha uma coisa que você... O celular não tinha essa função ainda, igual a gente tem hoje de smartphone. Até tinha, mas, assim, não tinha um aplicativo que fizesse isso porque ele não tava cagando pra bitcoin, né? Então, não tinha um aplicativo, uma coisa, um lugar de vender. Não tinha nada disso. Então, assim, você fazia uma coisa ali, o cara te transferia esses bitcoins, se você quisesse sacar, pra começo de conversa. Muitas vezes, no próprio fórum, ficava armazenado ali, os caras faziam essas carteiras que você podia manter dentro do seu login de fórum. E aí, se você quisesse sacar, você sacava por um programa no computador. Só que, tipo assim, dentro do HD normal, cara. Então, esse HD dá pau, ou qualquer coisa acontece, perdeu. Porque, como é que você guarda os seus bitcoins? Você simplesmente tem uma chave pública, que seria a sua agência e sua conta do banco. E a chave privada, que é a sua senha. Então, se você tem isso guardado num papel, e o papel queima, você perde. Se você tiver guardado no HD, o HD queima, perde. Então, existem formas de armazenar isso. Mas, eu acho assim, o que é incrível, assim, do bitcoin é porque... E de outras criptomoedas? Você assustou todas as pessoas. Hoje, você não perde, mas não é mais assim. Porra, você queimou o papel, perde. Não, você falou do HD, o HD queimou. Não, você pode fazer redundância, guardar de várias formas. Tem uns pendrives, né, que a gente chama de cold wallets, ou de... Carteiras, são carteiras. Hardware wallets. É, que é um USB, que ele é próprio para guardar bitcoins, ou criptomoedas. Mas, assim, o que eu acho que é, voltando assim para o assunto do dinheiro, né, o que que é legal do bitcoin, é que ele cumpre uma função muito parecida com a do ouro, se você for parar para pensar. Sim. Só que ele é feito de forma totalmente digital, porque as moedas que a gente usa hoje, as fiat, né, que a gente chama, fiat currency. Fiduciária. São as moedas fiduciárias, elas são lastreadas pelo governo. Então, assim, o governo se endivida em cima da população e depois a população vai ter que trabalhar para pagar aquela dívida pública. Isso tem tudo a ver com a moeda e com o câmbio daquele país, o câmbio desvalorizar. Se o governo se entope de dívida, o câmbio do país vai lá para baixo e você vê a população ficando mais pobre, você não tem... Seu dinheiro não compra mais nada, ou não compra o que comprava um, dois anos atrás. Como que começou isso? Porque eu acho que é uma dúvida... É legal a gente abordar um pouquinho dessa história, assim. E, assim, o... Como é que surgiu a moeda fiduciária? Porque antes ela era lastreada. O... Vou deixar isso para falar, mas deixa eu só terminar aqui. Mais um abraço. O... E o Bitcoin, ele vem com... Por que ele vem com essa proposta? Porque, assim, qual que é a alternativa que você tem hoje a uma moeda fiduciária? É ou você ter ouro físico, você pode até comprar, não tem problema, e guardar, só que isso é um problema, né? Você vai ficar lá com um dinheirão de ouro na sua casa. Alguém entra lá, assalta, te mata para roubar o ouro, fica sabendo. Hoje os bancos não prestam mais serviço. Se eu não me engano, Itaú era o último que prestava aqui no Brasil para pessoa física você ter cofre lá, e eles desabilitaram isso tem alguns anos. É... Não sei se você sabe de alguém que... Enfim, você teria que guardar isso num lugar. Ah, e se você precisa sair do país, como é que você vai levar ouro no bolso? Não vai. Tipo, vai sair pelado, né? Vai sair com a sua roupa, se você precisar fugir do país, alguma coisa assim. Então, o Bitcoin e outras criptomoedas, elas vêm com essa função de... Você tem a parte da tecnologia, que é tudo digital, e você tem um ambiente que é extremamente descentralizado, ninguém controla a quantidade, a oferta, isso já é pré-determinado, e não tem ninguém, tirando assim, os grandes, mineradores, mas mesmo assim, é uma moeda que ela é completamente descentralizada, então você não tem alguém controlando, você não tem uma instituição controlando aquilo dali. E você tem assim, os ônus e os bônus, né? Porque se você fez uma transferência errada, foi. Já era. Então assim... Não tem como pedir restituição do Bitcoin. Mas eu acho que por isso que veio esse hype todo do Bitcoin, porque hoje ele é uma alternativa que resolve muita coisa, né? Sem comentar. Tchau. 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 Tchau.